Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito da DM card se você não sabe a DM card é administradora de cartões possui diversos cartões De crédito e o que vem acontecendo é que a DM card vem notificando diversos seus clientes a respeito Da possibilidade que você agora tem de poder fazer o parcelamento de suas compras através do Pix parcelado é isso mesmo através do Pix parcelado o cliente agora conta com a possibilidade Através dessa forma de pagamento de parcelar suas compras sem precisar estar comprometendo Propriamente dito o limite do seu cartão de crédito segundo a instituição financeira para isso basta O cliente escolher a opção DM pag na hora de finalizar o cadastro escolher o número de parcelas se aprovado É só esperar o pedido chegar bom pessoal quero destacar aqui para você que é o seguinte essa opção de Pix Parcelado em que você faz o parcelamento de suas compras não é bem uma novidade e também não é É uma exclusividade da DM outras instituições financeiras inclusive bancos digitais já contam Com essa opção já dão essa possibilidade para os seus clientes poder estar fazendo esse tipo de transação Acredito que daqui para frente muitas outras instituições financeiras vão adotar esse mecanismo De pagamento houve muitos boatos no início do lançamento dessa função pelo Banco Central e que essa Possivelmente no futuro seria a opção que substituiria os cartões de crédito resta saber se realmente isso vai Acontecer no futuro ou se simplesmente vai ser só mais um meio de pagamento que teremos junto aos cartões de De crédito cartões de débito disponibilizou para você a sua função você já utilizou você gostou ou se Na sua opinião ainda continua valendo a pena ou até mesmo se você prefere seguir fazendo seus pagamentos Suas movimentações a partir dos cartões de crédito e de débito deixe aqui abaixo no campo dos comentários a Sua opinião a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Escreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam Que o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.